Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerja. Começamos essa edição celebrando o aniversário de 115 anos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que neste domingo abre as portas com uma programação especial. Com agenda que inclui apresentações, visita guiada e palestra, as atividades são gratuitas e começam a partir das 10 horas da manhã e vão até as 5 da tarde. O Teatro Municipal faz 115 anos. Venha para a nossa festa do dia 14! Contamos com a sua presença! Para saber mais informações é só acessar o Instagram do Teatro Municipal. Inspirado no romance de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, o espetáculo Uma Mulher, Um Olhar, Abigail, Paulo e Estevam está em cartaz no Teatro Vanute. A narrativa é conduzida por Abigail, noiva de Saulo de Tarso e irmã de Gesiel, resgatado das galés, sob o nome de Estevam, o primeiro mártir do cristianismo nascente. Livremente inspirada no romance de Emmanuel, a peça coloca em cena a trajetória do jovem perseguidor caído às portas de Damasco até tornar-se Paulo, o apóstolo dos gentios. Olá pessoal, do Rio de Janeiro! Nós somos do espetáculo Uma Mulher, Um Olhar, Abigail, Paulo e Estevam de Emmanuel por Chico Xavier. Estaremos aí nos dias 13 e 14 de julho, às 17 horas, no Teatro Vanute. Venha se emocionar por essa linda história! Uma Mulher, Um Olhar, Abigail, Paulo e Estevam! Esperamos vocês! Com entrada gratuita, a exposição Eterno Egito está em cartaz na Lagoa. A mostra traz 100 itens milenares e tem a união inédita das coleções de Eva Klabin e da Viscondessa de Cavalcante, duas colecionadoras que reuniram artefatos do Antigo Egito em seus acertos. Eterno Egito fica em cartaz até o dia 15 de setembro na Casa Museu Eva Klabin, de quarta a domingo, sempre de duas às seis da tarde. E para as crianças também tem programação. O espetáculo infantil As Aventuras de Pé de Vento, no dia de Cosme Damião, se apresenta no Teatro Miguel Falabella. Com o texto de Fátima Colim, inspirado em Crônica de Rubem Braga, a peça explora a memória afetiva do subúrbio carioca, a partir da cultura de distribuição de doces, no dia de Cosme Damião. Em cena, os atores, ao lado do percussionista Igor Lemos, atuam, cantam e tocam canções da música popular brasileira ao vivo. A peça fica em cartaz até o dia 28 de julho, com apresentações aos sábados e domingos, às três horas da tarde. Com uma história sobre amor, afeto e esperança, o monólogo Baby, Você Precisa Saber de Mim, estreia neste sábado no Teatro das Artes. A peça trata do luto de maneira sensível ao acompanhar a história de Edu, um escritor de rótulos e embalagens que precisa revisitar seu passado e sua família no interior. À medida em que ele narra essa volta ao lar, e seus desentendimentos e afetos com a irmã e o pai, revive lembranças de sua vida na casa da família, especialmente aquelas em que esteve ao lado da mãe. O espetáculo fica em cartaz até o dia 8 de agosto, aos sábados e domingos, às oito horas da noite. A Academia Brasileira de Música celebra 79 anos de fundação e, nesta sexta, tem concerto especial na Sala Cecília Meirelles. No palco, a Orquestra Sinfônica da UFRJ, sob regência do maestro Miguel Campos Neto, recebem Valdilice Carvalho e Juliana Bravin para lançar novos trabalhos e apresentar obras de compositores homenageados. O concerto acontece no dia 12 de julho, sexta, às sete horas da noite. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o Canal do Pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.